Um homem de 45 anos, ele foi preso, suspeito de tráfico de drogas, mas não parou por aí não, olha só o que mais tem lá na ficha dele. Corrupção de menores, desobediência, desacato e resistência à prisão, isso aconteceu aqui em Juiz de Fora, viu? Toda essa história aí começou quando a polícia militar recebeu denúncias de que o suspeito, ele estava com uma adolescente, gente, estava vendendo drogas, isso num ponto de ônibus que fica no bairro Manuel Honório. Aí os policiais, no meio da denúncia, foram até lá, e quando foram abordar o suspeito, gente, eles se separaram, cada um foi para o lado, o adolescente e o suspeito, e o homem tentou fugir, mas também aí a polícia conseguiu chegar até ele e o prendeu. Durante a abordagem o homem começou a gritar, começou a gritar, agrediu os policiais, revoltado ali, dizendo que estava sendo preso injustamente, tentando chamar atenção, provavelmente aí, segundo essas informações do boletim de ocorrências. A adolescente, gente, de 16 anos, que estava com ele, confirmou, olha só, confirmou que os dois estavam vendendo comprimidos de êxtase, e que isso, viu, não foi só aquele dia não, já era uma prática comum do homem. Ela contou para a polícia que desde os 13 anos teria sido aliciada pelo suspeito para poder vender drogas, e com isso eles iniciaram um relacionamento, olha isso, gente, além de fazer a menina entrar para o mundo do crime, ainda teve um relacionamento com uma adolescente, já tinha 13 anos, gente, olha isso. A polícia foi até a casa do suspeito, a casa dele no bairro Monte Castelo, e lá teve mais apreensão, você está vendo na tela aí tudo que foi recolhido, lá a polícia encontrou, gente, 35 comprimidos de êxtase, 19 galões com substâncias que são usadas ali para produzir o famoso cheirinho da Loló e também lança perfume, embalagens que são usadas aí para comercializar a droga, tinha lá também dois celulares e cerca ali de 150 reais em dinheiro, está tudo aí na sua tela. Na droga, gente, na droga que foi encontrada, ainda estava lá uma droga com rótulo, a polícia ainda localizou rótulos com inscrições de facções criminosas do Rio de Janeiro, olha a sua gravidade disso. A mãe da garota confirmou que o relacionamento dos dois começou pelo aliciamento para a venda de drogas e que ela já estava tentando de tudo, tinha até uma medida protetiva contra o homem, pois ele começou a fazer ameaça na mãe depois que ela fez a denúncia do aliciamento da menor. A mãe da adolescente disse ainda aos policiais que o homem, gente, olha isso, ele divulgou fotos nuas da garota nas redes sociais. O homem e a adolescente foram levados para a delegacia.